Agora vamos falar de muita riqueza. A tradicional casa Christie's vai leiloar uma coleção de joias avaliada em mais de 35 milhões de reais. A dona desse tesouro é uma bilionária brasileira. Ela vai doar o dinheiro para instituições de pesquisa e de caridade. São 34 quilates de pura perfeição. Os brilhantes parecem renda. As esmeraldas são de fazer suspirar. Não faz nem quatro meses que esta tradicional casa de leilões arrecadou cerca de 300 milhões de reais com a venda das joias da atriz americana Elizabeth Taylor. Agora, uma segunda coleção particular está dando o que falar. Tanto pelo deslumbre das peças, como pela pessoa que está se desfazendo delas. A brasileira Lili Safra, uma das mulheres mais ricas e refinadas do mundo. São 70 lotes de joias raras. Peças de época, como este conjunto do início do século XIX, que pertenceu à arquiduquesa Isabel da Áustria. E outras mais contemporâneas, feitas exclusivamente sob encomenda. O broche de rubis, por exemplo, é único no mundo. Joias que brilham e fazem sonhar. Todas as peças aqui vão ser leiloadas no dia 14 de maio, na Suíça. A expectativa é levantar pelo menos 35 milhões de reais. Uma pequena fortuna que vai ser doada inteira para instituições de caridade. Foi Lili Safra que escolheu cada uma das 20 causas para presentear. Entre elas estão centros de pesquisa médica, companhias de balé, um orfanato na África e um projeto de saneamento na Bahia. Londres é a primeira parada de uma turnê mundial antes do leilão. As peças vão ser exibidas ainda em Paris, Nova York e Hong Kong. Uma oportunidade rara de apreciar verdadeiras obras de arte que, em breve, vão desaparecer para dentro de um cofre.